Esse ano está parecendo uma montanha-russa. Bem-vindos ao Papo Play, e hoje vamos falar os 5 fatos que marcaram a cultura pop mais relevantes, tanto nas terras do Pinnequins, quanto no mundo. Para fazer essa lista, buscamos acontecimentos bons ou ruins que impactaram o mundo nerd e a forma de consumirmos cultura pop. Não vamos trazer aqui os memes por enquanto, vamos deixar eles para outra lista. Desculpe, caneta azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minhas letras. Antes de começar, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Aproveite para conhecer o nosso canal de viagens Perdi Meus Óculos na Estrada, o lugar onde exploramos o Brasil e o mundo na lente de dois nerds. E vamos para 2019. Número 5. A controvérsia Blitzchung Durante o ano de 2019, muitos países passaram por problemas políticos de proporções ainda desconhecidas. Muitas manifestações e muitas pessoas foram às suas protestarem a favor do seu direito. O mesmo ocorreu em Hong Kong, região independente pertencente à China, que tem passado por diversas manifestações contra o governo chinês. Isso levou diversos jovens às ruas e aqueles com maior destaque aproveitaram sua plataforma e meio para se manifestar. E não longe disso, o jogador profissional de Hong Kong, conhecido como Blitzchung, aproveitou sua vitória no game Hearthstone da Blizzard para protestar e mostrar seu suporte aos protestos de Hong Kong. Um dia depois, a Blizzard anunciou o banimento do jogador com medo que sua imagem na China fosse prejudicada. Mesmo revertendo o quadro dias depois, o ato virou uma bomba contra a Blizzard, ocasionando demissões internas e boicote da comunidade pro gamer. A situação só foi amenizada um mês depois, durante a Blitzchung de 2019, com pedido de desculpas formal e público. É, pegou mal para a empresa que disse que ouve a comunidade. Número 4. Fortnite Parece que Fortnite não quer sair da nossa lista. Dessa vez, o game da empresa AppGames decidiu inovar. Criou um evento que tirou todos os serviços do ar e em um acontecimento ao vivo e online todos os jogadores foram sugados para buraco negro, que por dias ficou sendo exibido online nas telas. Tudo não passou de uma jogada de marketing para o lançamento de Fortnite 2, com novos mapas, modos e jogabilidade. Número 3. A decepção de Game of Thrones Após anos esperando a última temporada de Game of Thrones, os fãs puderam finalmente ver o final da saga. É, infelizmente, não da forma que era preciso. Diante de um roteiro acelerado, o público questionou a transformação repentina de alguns personagens, incluindo da Enelis, que virou de repente uma genocida. Mesmo com a grande luta contra o Rei da Noite e com Arya salvando Westeros, a ação não foi suficiente para salvar a série de um final considerado mediano pelo público. Número 2. Bacurau Eu disse que essa lista tinha coisas do PN15, e Bacurau é mais do que necessário nessa lista. Bacurau é um filme brasileiro diferente, que mistura diversos gêneros, como drama, faroeste, terror, gore, fantasia e até ficção científica. Escrito e dirigido por Kleber Menonça Filho e Juliano Dornelis, a produção conquistou o prêmio do Júri do Festival de Cannes de 2019, tornando-se o segundo filme brasileiro da história a ser premiado na mesma categoria. A história, que conta a vida das pessoas da cidade de Bacurau, frente a uma ameaça desconhecida, conta com grandes nomes, como Sônia Braga, Lia do Itamaracá e o ator alemão Uduquia. Está de olho no céu. Este mundo está em cima. Vamos para outras menções honrosas deste ano. Canal de Kalos. Vamos lá, tão perto! Antes de finalmente sair, no top, em Alola. Sim! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. É uma coisa mais paz para nós. Jesus! Jesus! Meu filho! Que lindo! Que lindo! Em um vídeo divulgado nas redes sociais, três homens encapuzados assumem a autoria do ataque ao prédio da produtora. O caso foi registrado como explosão e tentativa de homicídio. Isso porque havia um funcionário da produtora dentro do prédio. Seve de queim em seguida, Vilhão G đi. Veja também. O que é que você vê? Veja só que estou em todo lugar. andando pela luz. Eu ouvi o que você vê. Você é um mutante, criado por mágica. Tiago Eltz falando ao vivo de Orlando, na Flórida, onde se deu a notícia da morte de Gugu Liberato. Parece que há mil anos atrás. Número 1 Vingadores e Marvel Indiscutivelmente, Vingadores foi um fenômeno no cinema. Encerrando o arco de mais de 11 anos, o filme Ultimato coloca um ponto final na luta contra o vilão Thanos, levando para casa a maior bilheteria da história e vários marmanjos chorando no cinema. Mesmo com as críticas agridoces de alguns cineastas como Scorsese, é inegável que a cena final com todos os heróis reunidos deixou todo mundo ensandecido em suas cadeiras. E aí, concorda com a nossa lista? Quais outros fatos vocês acreditam que foram relevantes para 2019 na cultura pop? Deixem nos comentários. Nos vemos na próxima. O Jornal Nacional termina aqui. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.